Música Quem quiser bater foto, aproveita Música 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 Se tiver bambu, você não morre de sede, porque você tem copo, como é que fala, Tiago? Você não morre de fome porque tem dato e tem mulher, fica pra comer. Você tem panela, dá pra você fazer panela com bambu. Isso, você pode fazer um arroz, você pode assar a carne, você pode cozinhar a água, né? É, beber a água, beber uma água, desde o próprio bambu. Se você não tiver como utilizar, então... Tem a água dentro do gome do bambu, né? Tem também, dependendo do bambu também. Tem vários tipos também. Os que geralmente são fechados remédicamente. Por baixo, por debaixo, por cima e por cima. Por baixo, por debaixo, por cima e por cima. E aqui embaixo. E aqui não vai ficar 100% ainda firme. Precisa de várias voltas e precisa do enforcamento no final. A gente vai fazer. Não se assustem. O enforcamento está no nó, tá bom? É. E aí é quando a mão se acaba. Teoricamente, não era pra estar na mão. Era pra estar preso num... Um enrolado, num bastãozinho. Um pedaço de madeira assim, num óleo. E puxa, né? Porque puxando pela mão, puxa o óleo, machuca mesmo. E aí você dá a segunda hora. Pela. 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 E aí eu vou fazer a esteira. Que é tudo sobre ele, né? A esteira seria... Por mais esses dois aqui. Digamos que ele já tem um diagonal. Então mais um aqui. Pela. 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 E aí a gente tem um inicial, né? A gente começa com o outro. E aí. Pela. Nós vamos começar tudo de novo. Pouco com o outro. Não, não. Não, não. A mão já está ardendo. Tanto que a gente rodou a raquete. Melhor da fome. Pronto. Seu, pessoal. Está por aqui. Está essa ferramenta. Está travado. Perdeu medo. Foi, Jayne? Uma pessoa não ganhou. Alguém vai sair daqui. Alguém vai sair daqui. Ou ela vai sair daqui. Eu pego a ele. Vai. Vai, macho, velho. Calma, ele vai subir, vai subir no time dele. Aquelas coisas... Ele só agarra aqui, ele agarra um pouquinho aqui. Valeu, valeu. Não, eu vou só dançar pra vocês. Ah, vamos sim. Ah, vamos sim. Tchau, tchau.